É primavera, curam tristezas, tudo muda demais por aqui, forasteiro. Tua distância, se eu sentisse, poderia mudar, mas não vou. Por onde é que andarás? Por onde é que andarás? Só me diga, e eu prometo, esse rio descansará. Você frio, perto da noite, longe de mim, eu mal sei aonde estou. Cruzei vilas, me perdi além das ruas, nossa história não mudou. Por onde é que andarás? 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 Se tens em mim o teu revólver E de ti próprio disparar Por onde é que andarás? 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 Amém. Amém.